Será que o seu Galaxy vai ser atualizado para Android 14 e One UI 6.0? E quando chega essa atualização? Pelo amor de Deus, Thalisson, conta pra mim quando isso vai acontecer. Vem comigo que eu tô aqui com essa lista especial e vou contar tudo em detalhes. Mas antes de já entrar na lista, eu quero que você comente agora qual o seu Galaxy. Diz aí pra mim, Thalisson, se eu tenho um S23, um S22, um A14, um A13. Comenta aí que eu quero saber se você vai ser um sortudo contemplado com essa One UI 6.0 e Android 14. E agora você já sabe, né? Chama no like e vem aqui comigo. Digo não é pra bancada hoje porque eu vou mostrar aqui pra vocês essa super lista com os Galaxy que estão elegíveis aí pra serem atualizados pra Android 14 e a One UI 6.0 que tá belíssima, galera. Tanto belíssima como excepcional. Não viu as minhas impressões? Ó, vou deixar na descrição pra depois você dar uma conferida. E as novidades em detalhes também já tem aqui no canal porque eu instalei manual. A Samsung Brasil tá no passo do gado. E ainda não atualizou nenhum aparelho aqui no Brasilzão. Nesse Brasilzão da massa enorme, mas que ainda não saiu nenhum, nenhuma atualização aí pra nenhum Galaxy. E eu vou contar pra vocês os Galaxy que vão receber, os Galaxy que já foram atualizados lá fora. Ó, galera. Ô, Samsung Brasil, vamos agilizar esse negócio aí. Vamos agilizar porque tá demorando demais, homem. Tá demorando. Bem, pra gente começar, eu vou falar os Galaxy que são elegíveis. Alguns são óbvios, né? Não precisa nem contar pra vocês, vocês já sabem. Por exemplo, toda a família Galaxy S23 vai receber Android 14 e One UI 6.0. Então você coloca aí S23 FE, S23 Pequenino, S23 Plus e S23 Ultra. Todos eles vão receber atualização e serão os primeiros aqui no Brasil, tá? Já foram os primeiros lá fora, já tô dando um spoiler do que eu vou falar depois. E aqui no Brasil eles serão os primeiros a serem atualizados também. Aí vem Família Galaxy S22. Todos os aparelhos da família também receberão essa atualização. Ou seja, S22 Pequenino, S22 Plus e S22 Ultra. Aí também a linha S21, tá, Alisson? Também. Isso. S21 FE também vai receber essa atualização. E aí você coloca S21 Pequenino, S21 Plus e S21 Ultra. Vai, rapaz, eu tô ansioso para a chegada no S21 FE. Eu acho que o aparelho vai ficar redondaço. Vai ficar... Bateria vai durar mais, vai ter mais fluidez. Pelo menos é isso. Essa é a minha experiência que eu tô tendo com os aparelhos que eu estou instalando manual. Tá, Alisson? Pelo amor de Deus, diz pra gente como instala manual. Gente, a gente já esperou tanto, né? Já esperou, acho, praticamente um mês que eu gravei pra vocês e falei que iria chegar nos próximos dias. E a Samsung me surpreendeu negativamente porque tá demorando demais chegar essa atualização no Brasil. Agora que já esperou até aqui, vale a pena esperar mais um pouquinho. Porque algumas atualizações, alguns países não têm compatibilidade com o Samsung Vality, por exemplo. Então se você instalar manual, você pode perder o Samsung Vality. Depois, quando sair no Brasil, aí você tem outro trabalho de instalar novamente a ZTO. Então, acho que... Segura aí. Fica vendo os meus vídeos, das impressões, das novidades. Enquanto aí, rapidão, chega essa atualização. Rapidão, entre aspas, né? Tá demorando mesmo. Bem, passadas essas três famílias óbvias que chegarão em todos os aparelhos, né? Da linha S23, S22, S21. Todos eles contemplados. Aí a gente pega a linha A. A linha A, bem popular. Por exemplo, o A72 vai receber essa atualização, que é uma surpresa. E o que é algo muito bacana. Por exemplo, o A73 também vai receber essa atualização e, obviamente, os modelos lançados agora em 2023. Ou seja, A54, A34, o A24, já ia falar A74, não tem. O A24 também. Aí deixa eu pegar aqui minha colinha. O A14 4G e o A14 5G. A gente vem também os modelos anteriores. A53. A gente pega também aí o A23, o A33 e o A13. Esses aparelhos também estarão aí recebendo essa atualização para a novíssima e belíssima Onewise 6 com Android 14. E, além disso, o A52s, né? Esse aparelho que fez um sucesso tremendo com Snapdragon 778G. Um aparelho redondinho. E que também vai ser atualizado, vai dar uma renovada, vai ficar topzera aí o danado do A52s. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Eu acho que, pelo menos, esses são os principais aparelhos. Os que fazem mais sucesso, né? Então, eu deixei aqui elencado. Talisson e a linha M. Talisson, pelo amor de Deus, fala aí. O meu M14 vai receber? Vai, fique calmo. O M14 vai receber essa atualização. M34, M54, tudo garante e daço para receber aí essa nova interface. Aí você tem também... Ah, eu comprei ano passado, Talisson, 2022. Então, o meu M23 5G vai receber também. M23 5G, M53 e M33. Mas, historicamente, a gente sabe que os modelos da linha M costumam demorar mais a serem atualizados. A linha A chega primeiro essa atualização aí, com certeza, do que a linha M. E os dobráveis também, né? Claro, obviamente, assim como a linha S, os dobráveis estão englobados aí, incluídos para receber essa atualização. Z Fold 5, no Brasil ainda não recebeu, mas lá fora já Z Fold 5, Z Flip 5, aí vem Z Fold 4, Z Flip 4, além do Z Flip 3 e também do Z Fold 3. Esses são os dobráveis aí, esses são os dobráveis aí, elegíveis para chegar essa atualização e também você atualizar o seu aparelho, caso você tenha um desse. Então, são vários modelos da Samsung. Pode ser que algum ou outro não esteja nessa lista e receba a atualização, mas você que me assiste sabe. Eu tenho um público enorme do S20 FE, não vai receber, galera. Infelizmente, S20 FE fica de fora. Toda a família S20 fica de fora. S20, S20 Plus, S20 Ultra, S20 FE também não recebe a atualização, porque a Samsung já completou o cronograma. Ela prometeu três grandes atualizações do Android e já chegaram essas três atualizações, ou seja, 11, 12 e 13. Então, não tem aí a atualização Android 14 para o S20 FE, mas com certeza vão sair várias custom ROMs, várias ROMs aí, baseadas na União S6, com Android 14 para você instalar manual no seu S20 FE. Mas vamos lá, eu falei para vocês que a Samsung está no passo do gado aqui no Brasil, né? No Brasil, porque lá fora está todo vapor pipocando essas atualizações chegando. E agora eu vou contar os aparelhos que já foram atualizados. E não são poucos não, tá, meus amigos? São vários aparelhos. Por exemplo, toda a família Galaxy S23 lá fora, não só em alguns países, são dezenas e dezenas de países que a Samsung já liberou essa atualização. Toda a família S23, todos já receberam lá fora. S23 FE, S23 Pequeno, S23 Plus e S23 Ultra atualizadaços aí para a novíssima One UI. Quer mais? Toda a família Galaxy S22 também já foi atualizada, já foram atualizados aí, mundo afora, em vários e vários países. Então não precisa nem eu falar para não ficar repetitivo. Toda a família S22. Quer mais uma demonstração que a Samsung Brasil está no passo do gado? Ela está assim, né? Essa velocidade aqui para chegar a essa atualização. Está parecendo o tempo da internet de escada. Que a gente só entrava lá final de semana para não pagar cara a tarifa, né? A gente entrava só final de semana ou então de madrugada. Eu acho que os servidores aqui no Brasil estão trabalhando só assim. Só final de semana para chegar a essa atualização. Por isso que está demorando. Então toda a família S21 também, mundo afora, já começou a ser atualizada. Ou seja, desde o S21 FE até o S21 Ultra, já pipocou a atualização por aí. Para a gente, nada. Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 também já foram atualizados. O meu aqui, nada. E tem mais, né? Da linha A. Caramba, da linha A já vários aparelhos, mundo afora, já foram atualizados. Por exemplo, A54, A34, A24, A14 5G. Aí a gente engloba os modelos do ano passado. A53, A73, A33 também já tem atualização em vários países, mundo afora. Aí a gente coloca o A52S, também já foi atualizado o danado. E para encerrar, a linha M, o M53 e o M33, mundo afora. Atualizadíssimos para Android 14 e One UI 6.0. Enquanto eu aqui com o meu Z Fold 5 no Brasil, nada dessa atualização chegar. O meu S23 Ultra aqui no Brasil, nada dessa atualização chegar. Mas ainda tem aquela galera que diz, não está demorando, isso é bom demais. Vai corrigir todos os bugs, vai vir aí, ó. Não os problemas que relatam lá fora. A Samsung já vai corrigir, já vai ficar redondinho. Redondinho, se enganou, meu amigo e minha amiga, youtuber telespectadora. Quando a Samsung libera a versão do Android atualizada pela primeira vez em cada país, ela chega à primeira versão. Aí, de acordo com que vai saindo relatos de bugs, vai sendo relatado, ela vai corrigindo e liberando essas atualizações posteriormente. Mas a primeira vez vai ser a primeira versão do sistema. Então, se você tem esse receio, ah, não vou instalar logo, você segura. Quando aparecer aí o balão de notificação, você dá uma segurada. Eu estou usando o S23 FE no meu dia a dia. Eu estou usando aqui, ó, bugs. Por enquanto, não encontrei no que eu uso no meu dia a dia. Então, até agora está rodando perfeito. Android 14 e One UI 6.0 aqui no meu S23 FE, que eu instalei a ROM da Europa. E também no meu S23 pequenino, eu também fiquei uma temporada com ele. E rodando perfeito também com a ROM lá da Europa, que já saiu para lá. Mas para cá, ainda não. Eu acho que a Samsung Brasil está pisando na bola. Eu acho que essa atualização já deveria ter chegado aqui no Brasil. Está demorando sim, porque lá fora já saiu há um bom tempo, né? Essas coisas só me lembram da LG, né? A LG era absurdo. Por isso que não existe mais celular LG, porque a LG lançava uma atualização lá fora. E no Brasil passava quase um ano para chegar. A Samsung está no passo do gado. Mas eu acho que até o final do mês deve estar começando a chegar aí para a família S23. Eu acho que não passa de dezembro não para começar a chegar na família S23. Porque se passar, misericórdia aí, o negócio fica sério. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua audiência. E não sai, ó. Na descrição eu vou deixar as minhas impressões da One UI 6.0. Já estou usando esse bonitão aqui há um bom tempo com essa atualização. E tem também outro vídeo que eu trago as principais mudanças. O que de fato muda na One UI 6.0 para a One UI 5.1. Vale a pena você conferir também. Ah, e sem esquecer que se você gosta de economizar, você quer receber as minhas recomendações, então tem na descrição o convite para você entrar no meu grupo, no Telegram ou no WhatsApp. Usa o Telegram, entra no Telegram. Usa o Zap Zap, entra no Zap Zap. Você recebe aí as principais promoções, descontos de um mundo da tecnologia na palma da sua mão. Não paga nada e sempre de lojas confiáveis, que eu mesmo vou enviar para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.